O corpo se desloca em movimento em retilíneo e acelerado, de modo que no instante T sua velocidade vale V. Então a primeira informação importante aí é estar no movimento em retilíneo, em linha reta, e acelerado. Ou seja, a sua velocidade está aumentando e a sua aceleração está sendo acelerada. Seja F e A, respectivamente, a força resultante e a aceleração no instante referido, a ponte alternativa que traz um possível esquema para os vetores de velocidade, força e aceleração. Então vamos lá. Se o camarada está andando em linha reta e acelerado, então isso significa o quê? Que ele está com uma velocidade em uma dada direção e significa que ele está acelerando nessa mesma direção. Por que eu sei disso? Porque se o movimento é acelerado, quer dizer então que a aceleração e a velocidade, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Caso o movimento fosse desacelerado, eu poderia ter a velocidade em um sentido e a aceleração em outro sentido. Tá bom? Então, maravilha. Então eu estou procurando um movimento onde a velocidade e a aceleração estejam no mesmo sentido. Mas ele pede também para relacionar com a força, né? Ele pede para relacionar com a força. Então, qual o sentido da força, né? Qual a direção e sentido da força? Ora, vocês lembram que pela segunda lei de Newton, a força resultante, né? É igual a massa vezes a aceleração. Então, a massa pode ser negativa? Não, né? A massa do corpo é sempre positiva. Sempre positiva. Então, isso quer dizer que a aceleração e a força sempre têm a mesma direção e mesmo sentido, na verdade. Então, se a aceleração está nessa direção e nesse sentido, a força também vai estar nessa direção e nesse sentido. Então, eu estou procurando três vetores que estejam na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui eles estão? Não, não, né? Velocidade aqui está no sentido oposto. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. O único exemplo onde os três estão na mesma direção e no mesmo sentido é a letra C, que é a opção correta. Beleza? Tranquilo? Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!